Não tem nenhuma gerência dentro do nosso departamento. Zero. Zero. Que tem os atletas dele e a gente tem que respeitar. Porque precisa atender, precisa conversar com qualquer outro. Tem a filosofia dele de trabalho, tem que ser respeitado. Mas o Corinthians também se posiciona da maneira que tem que se posicionar. Agora, Edu, por exemplo, quando vocês foram contratar o Guilherme... Porque... Vai exigir mais do seu anaeróbio... É um trabalho que a gente fala que é em conjunto, né? Mas vocês conversam com o jogador isso? Ele topa? Óbvio, óbvio. Isso, indo para o lado técnico, é o lado do Tite, dos auxiliares, etc. Eu estou um pouquinho na retaguarda ali, para caso precisar, eu também converso. Mas é passado, sem dúvida nenhuma. O estilo de jogo, como vai jogar, vai ter que potencializar algumas características que ele não vinha fazendo anos atrás. Ele mesmo citou na entrevista. O cara tem uma meta também. Vai ter que ser um pouquinho mais competitivo. Alguém já recusou por causa disso? Pelo contrário. Não, porque o jogador fala assim, olha... Isso, pelo contrário. Se você vende um negócio desse, eles vêm babando. Tá. Porque o que é importante, é o que eu falei do Luca. Quando o Luca está no espírito de negociação, né? O clube fazendo uma oferta, o empresário fazendo outra, e não encontrando um bom senso ali, inicial, você tem que chamar um atleta e passar para o atleta, não só a parte econômica. O que o clube pensa dele como atleta dentro do elenco. Se a gente pensa ele a longo prazo, a médio prazo, qual a importância do atleta, para que ele se sinta bem também com a proposta técnica e não só econômica. Então foi assim. E esse é o teu papel. No caso do Luca, por exemplo, quem falou que é melhor pensar a médio e longo prazo do que com salário, não foi você. Sem dúvida. Agora, nesse aspecto...